Fala galera, fala você assinante do nosso canal. Galera, vim trazer um alerta pra vocês, tá? Colega meu acabou de quase cair num golpe, né? Achou meio estranho e ligou. E aí, olha só, eu vou abrir aqui um outro navegador que eu tenho. Eu tô aqui com as minhas duas contas, né? Agora eu tenho quatro no total, graças a Deus, mas... Vamos lá, eu tenho aqui as quatro contas, vou abrir aqui um navegador que eu não esteja usando. Eu vou abrir esse aqui, ó. Então, vamos abrir esse navegador aqui. Beleza? Deixa eu ver se a minha meta-messa já tá logada. Olha que interessante, galera. Muito cuidado que você pode ser vítima de um golpe. Se você estiver desatento, tá? Já tô aqui logado com a minha conta, então eu vou pesquisar aqui BombCripto no Google, beleza? A primeira opção que vai aparecer com anúncio pago, quando tem isso aqui, é um anúncio pago no Google. Você vai reparar que o final dela tem um traço. Ó, tá vendo? E o original não tem traço. Então, vamos clicar nesse falso aqui, ó. Muito cuidado, galera. Muito cuidado, beleza? Cliquei aqui, vocês vão ver que é basicamente a cópia do site do BombCripto, ó. Beleza? Aí você vai clicar aqui em Play, ó. Play now. Olha o que vai acontecer agora. Beleza? Ele simplesmente vai pedir pra você importar a sua palavra-chave da sua meta-messa, que botar a sua senha. O que que vai acontecer, galera, aqui nesse caso? O cara vai hackear a sua conta. Então, galera, olha. Presta bem atenção nesse site aqui, galera, ó. Mais uma vez, eu vou botar aqui pra vocês verem, tá? BombCripto, com essa barra no final, não é o site oficial, tá? O site oficial é esse aqui, ó. Beleza, galera? Deixa esse alerta aí pra vocês. Um amigo meu quase caiu agora, nesse exato momento. Sorte que ele teve um feeling, me deu uma ligada pra tirar uma dúvida. Porque eu falei pra ele que esse negócio de... Tudo que quando for logar e for pedir chave privada, essas coisas, pra ele tomar cuidado, né? E aí ele ligou esse sinal de alerta que eu já tinha avisado a ele. Me ligou, eu falei, cara, isso é um golpe. Entrei aqui, procurei mais ou menos o que ele tinha me passado. E basicamente é isso. Eles pagaram, os golpistas pagaram o Google pra ter um anúncio. E simplesmente um cara que é inocente leigo vai lá, vai botar a chave dele, né? Vai importar a chave privada dele ou botar lá aquelas palavras-chave. E vai dar a conta para um golpista, beleza, galera? Fiquem atentos.